Só um, os dois não. Vou chamar o Andy e o Greg. E eu vou levar a música dos anos 80, hein? Seth, até que enfim te achei, a gente tava falando de você. Tô aqui. Que coincidência. Você vai à minha festa hoje, não vai? Já tá tudo certo. Vou ou vou sim, por quê? Não é pra ir não? Porque, senão, arruma outra coisa. Ah, não, não. Eu quero que você vá, só que... Mais cedo, você falou de uma identidade falsa, não falou? É, eu vou arrumar uma. Com certeza, com certeza, com certeza eu vou arrumar uma. Você pode levar a bebida? Claro, posso. Eu levo as bebidas. Jura, tá falando sério? Claro. Ai, seria perfeito, Seth, valeu. Bom demais. Porque a gente tava preocupada com isso, seria muito bom. Além disso, já sabe, uma mão sempre lava a outra. É isso aí, Jules. Pode deixar que eu deixe você lavar minha mão depois que eu bater uma. Quer algum tipo de bebida em especial ou eu posso levar qualquer bebida? Ah, é... Tanto faz? Qualquer uma? Então... Qualquer uma, então? Você vai tá fazendo um super favor pra mim, porque os meus pais me deixaram com dinheiro pra comprar comida pra semana. A casa tá cheia de comida, então eu pensei em gastar tudo, sabe? Com umas bebidinhas pra festa, entendeu? Tá, na moral, eu nunca fiz nada tão legal assim. Fechado? Tá, tá sim. Tá, valeu. Demais. Sério, você tá sendo muito legal. Obrigada. Muito legal mesmo, valeu. Quer dizer, então, que eu posso comprar qualquer tipo de bebida pra galera? Compre uma vodka com limão pra mim. É, eu vou comprar algumas. Isso é meio gay, mas pode deixar que eu compro. Então, a gente conversa melhor hoje à noite. Passa a bola, minha gente. Evan, entra no jogo. Gente, joga pra mim. Certo, sai do campo. Cara, vai embora, senão vou ter que dar voltas no campo de novo. Evan, escuta o que eu vou dizer. A Dio e aquela loura burra amiguinha dela pediram pra comprar as bebidas da festa. Mas não é só pra ela, é pra festa inteira. Sabe o que significa? Por algum milagre divino, fizemos um trabalho juntos e ela pensou em mim. Pensou tanto em mim que decidiu que era eu o cara em quem ela confiava pra levar a bebida pra festa dela. Ela quer me dar, ela quer a minha rola preenchendo a boquinha dela. Não acha que ela pode estar te usando pra conseguir bebida pra ela? Ela não quer te dar. Já, é claro que eu pensei nisso. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, escuta. Meu irmão mais velho só fala essas besteiras. Ele me chamou de Imen até eu fazer 12 anos. Seth, eu quero te pagar um boquete. Ah, e ela não disse isso. Qual é? Tá, ela não disse a segunda parte, só a primeira. Ela tem um irmão mais velho. Podia ter pedido pra ele, mas pediu pra mim. Ela olhou nos meus olhos e disse, Seth, minha chachatinha tá molhadinha querendo experimentar o seu piruzinho. Ela quer me dar, cara. Ela tá louca pra me dar. Pau na chana. Ela tá louca pra me dar. Hoje da noite eu vou poder comer essa gostosinha, cara. Tá falando que nem um idiota. Você não vai transar com ela. Não. Cara, eu sei que eu falo muita merda, tá? Mas ela vai tá na festa. Vai encher a cara. Ela gosta de mim pelo menos um pouquinho. O suficiente pra me dar. Eu vou pegar ela. E aí em duas semanas, uma punhetinha. Um mês, um boquete. Por aí vai. E depois ela vai virar minha namorada. E eu vou ter sexo por dois meses inteiros. E quando eu estiver na faculdade, eu vou ser o picão. O sinistro da parada, sacou? Tá, dá pra sair do campo. A gente conversa coisas. Relaxa aí, Greg. É futebol. É só futebol. Aí, vai a merda. Aí, Greg. Ainda tem aquela mania feia de mexer nas calças? Eu fazia isso aos oito anos. As pessoas não esquecem. Quer saber qual a melhor parte? Beca. Você vai fazer o mesmo com ela. Quando estiverem bêbados, você trança com ela. Essa é a nossa última festa antes da gente ir pra faculdade. Eu esqueci por completo meu ódio pela Beca pra bolar esse plano. Eu sou flexível. Então entra comigo nessa parada e para de ser bichinha pelo menos uma vez na vida e vamos comer umas gatinhas. Eu vou comprar bebida pra Beca? É, vai ser bom demais. Assim você vai saber que ela vai estar bêbada e depois vai ouvir ela dizendo assim Ah, eu bebi tanto ontem. Não devia ter transado com aquele cara. A gente vai se dar bem. Já falou com o fogo? Tá. Você fala com a Beca e eu falo com o retardado do fogo. Não te quente. Seth, sai do campo. Gol! Você vai pegar a bota.